Top 10 das descargas dos meus 342 livros gratuitos Apple Books Situação reportada a hoje, quinta-feira, 7 de outubro de 2021 Primeiro, mensagem, Fernando Pessoa, 17.500 unidades descarregadas Segundo, sem provérbios, 1970 Terceiro, canto 1, Os Luzedas, de Luís Vaz de Camões, 1580 Quarto, Sonetos Amorosos, 1 a 50, de Luís Vaz de Camões, 1510 Quinto, Lisboa, 1030 Sexto, Polesias Diário 1, Miguel Torga, 911 Sétimo, Matemática A a Z, 803 Oitavo, Sonetos Amorosos, 101 a 150, Luís Vaz de Camões, 673 Nono, canto 3, Os Luzedas, de Luís Vaz de Camões, 646 Décimo, canto 2, Os Luzedas, de Luís Vaz de Camões, 619 Sétimo, canto 2, Os Luzedas, de Luís Vaz de Camões, 646 Décimo, canto 2, Os Luzedas, de Luís Vaz de Camões, 646